Amém, amém, foi o que disse o Lucas, foi o Lucas, eu só tô repetindo pra ele dizer, amém. Você que é esse câmera... Você ficou a noite inteira falando amém, 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 amém. Mas é legal, é legal, ou seja, existem hoje muitas limitações, né Michel? Muitas limitações do acesso dos jogadores com jornalistas e aí o mérito do Alexandre Silvestre é um flagrante. O que o Lucas falou? Não, só a imagem do Lucas estar ao lado do São Paulo num jogo desse significa muito pro torcedor de São Paulo. O Caleri tava lá também, né? Esse jogo, entendeu? A gente poder mostrar isso significa o quanto esse São Paulo, o grupo tá fechado no sentido, né? De atingir o objetivo no próximo final de semana. É claro que um empate e a vitória seria fundamental, mas o empate seria muito melhor do que essa derrota. É claro que essa derrota, ela dá uma incomodada um pouco pela situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São Paulo tem que olhar sim pro Campeonato Brasileiro. É claro, mas o Dorival acertou em gênero, número e grau. O primeiro tempo, o São Paulo mandou na partida, teve a infelicidade e o trabalho do goleiro do Fortaleza foi muito bem. Nossa, que goleiraço. Ele pegou umas três, era noite, podia estar jogando até agora que não ia entrar, ainda também tinha trave, não é? Então, o São Paulo, não é que ele perdeu e não deu desempenho. Com o time completamente reserva, o São Paulo competiu com o Fortaleza, hoje uma equipe das melhores do futebol brasileiro. O resultado não veio, ele é incômodo, mas o São Paulo sai muito menos machucado nesse meio de semana do que propriamente o Flamengo, que empatou com o Goiás lá em Goiânia. E colocou titulares em campo, o São Paulo não. O time completamente reserva, como você disse, um bom primeiro tempo. Resultado totalmente injusto na minha visão. O São Paulo tomou um gol bobo ali num balão pra área, mal posicionamento da defesa. O Jean André encolhido, ele fechou mal também o ângulo perto do primeiro pau. Achei injusto também pelo segundo gol do Fortaleza no começo do segundo tempo, que aí aniquilou o São Paulo. Pra mim, temos um lance aí até pra discutir, pra mim não foi pênalti, gente. Vocês sabem o que eu penso de pênalti. Pênalti, pra mim, é penalidade máxima. Você nota aí que o Marinho, ele mete uma caneta bonita, malandro, se jogou. Mas no que ele sente o braço, ah, o braço abriu, abriu o braço do Araújo. Mas o braço tá mole, gente. Ele teve até... Ele nem tentou passar pelo braço do jogador do São Paulo. Que ele teve a intenção de fazer o pênalti. Ele teve a intenção de ganhar o espaço. Não, ele teve a intenção de fazer o pênalti, vou parar o cara aqui. Opa, mas antes do... Calma, deixa eu concluir. Eu tava concluindo. Não, não, mas tudo bem. Eu tava concluindo. Você já deu a sua opinião. Você borrifou que eu estava concluindo. Pra mim, esse jogador do São Paulo, ele põe o braço, não discuto, mas é tão leve. Foi desproporcional, você quer dizer? O atacante nem tentou passar. A falta mal começou a acontecer, já... Pênalti. Foi desproporcional. Fala, Garraf. Eu não daria, não daria... E também não daria o pênalti lá que o Dorival Júnior reclama no Natan. Pra mim também não foi pênalti. Fala, Garraf. Quer falar mal um pouquinho? Agora eu desabafei e fui até o fim. Não foi pênalti. Ele tentou fazer o pênalti, mas aí eu tô com o Silvestre, porque esse braço aberto não foi suficiente pra parar o Marinho. O Marinho, quando viu o braço, falou, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou amarrar o meu burro, ó. Tanto que ele cai de um jeito assim, completamente fora de noção. Se você depois deixar... Ah, mas aproveitou a oportunidade. Isso também faz parte do futebol, né? Não, ele não tá errado. Ele não tá errado. Ele não tá errado. Mas hoje no futebol, o futebol mudou, Michel. O futebol é um contato. O cara abriu o braço ali e tal, e pra mim, absolutamente nada. É um pênalti. Sim, isso é pênalti. Tem 200 pênaltis. Você já falou, agora era minha vez. Em cruzamento na área, em escanteio. Não é assim? Você tá me burrifando. Você tá vendo? Você tá vendo como é que é? É por isso que a nossa relação tá desse jeito. Eu tô só empatendo o jogo. Você começa a briga, eu termino. Não, mas é isso mesmo. Eu tô concordando com o Silvestre. Tô brincando aqui, mas tô concordando com o Silvestre. Eu acho que não foi pênalti. E isso acabou mudando a história do jogo, né? De qualquer forma, a arbitragem vai andando nesse nível. E sabe qual é o outro problema? Dá pra colocar de novo, Fini, por favor, o lance? Futebol não se apita na câmera lenta. É verdade. No frame. Isso aí é outra dimensão do jogo. Na câmera lenta, pênalti. Não, mas até na câmera lenta, Michel. Até na câmera lenta. Mas na câmera lenta o cara fica lá o braço dois minutos no pênalti. Ok, mas não, especificamente nesse lance, especificamente, até na câmera lenta mostra que não foi, o Marinho não cai por causa desse braço. Até na câmera lenta, eu concordo com o Silvestre. Se ele tentasse passar e o braço continuasse, aí tudo bem você dar o pênalti. Mas não chegou nesse nível. Eu tô assim, ó, com esses árbitros. Mas é isso aí, acho que a gente tá mais ou menos na mesma linha. Você falou do Dorival, tem esse lance também do Dorival. Dá pra gente mostrar, não dá? O lance que você falou do Dorival, Silvestre, o que você não concorda? É o Natan na entrada da área, ele pela direita. Aí não foi pênalti pra você. Ah, pra mim também não. Pra mim também não. Aí, ó. Tá vendo? Aí ele domina, tem uma dividida por baixo. Deixa eu ver. Peraí. Tem que mostrar, é só a câmera por baixo. É a outra imagem. Não é aí, é antes. É aí. Agora, ó, ele tenta dominar. Aí eu acho que foi pênalti. Só vê se ele não pega na bola. Volta, volta. Pra mim, acho que foi. Eu também acho que foi pênalti, hein? Deu de volta, deixa eu ver. Pênalti. Pegou no jogador, Silvestre. Pênalti. Pênalti. É que o jogo do Silvestre, o futebol que o Silvestre gosta, se pudesse o jogador entraria na lua de boxe, que ele acha que é permitido. Uns murrinhos na cara, meio de leve, ele acha que é aceitável, né? Você falou pro cara errado, viu, diretor? Você tem que falar isso no ouvido do garrafo. Ele falou na minha orelha também. Eu sei, já joguei com ele. Fala aqui, ó. Fala aqui pra ele. Mas pra mim, isso aí é pênalti, sim, senhor. Fala aqui pra mim.